Hum, você tem o dublador de Araque? Sim. Cris! Você não tá me ouvindo não, seu Zé Ruela? Hum? Afinal, o que vamos fazer hoje, hein? Hum... Penso que a gente vai fuder hoje o dia inteiro. Hum, pode ser sim. Mas saiba que com esse barrigão vou ter que dar o meu jeitinho. Hum... O que tá fazendo? Vou averiguar se seu pau tá duro. Hum...